Sabe o que está acontecendo? Exploração e injustiça. O que é isso? Corrupção, política, ganância e arrogância. Era comum entre os líderes. Não acontece hoje? O que está acontecendo lá? Falsos profetas mais interessados no lucro pessoal do que na vida com Deus. Pouco me importando a vida do outro. Eu vim aqui para pregar, falei o que eu tinha que falar, quero pegar o meu, estou indo embora, estou fazendo o meu... E aí, galera, partindo agora para Miami, agenda em Miami. Está nojo, não? Deus pode te levar. Você está aqui hoje, pode te levar a fazer uma entrevista com alguém lá. Eu creio, porque Deus é Deus de conexões. Mas esses camaradas estão abusando, cara. Eles são premeditados, não é uma coisa que acontece natural. Não é uma coisa preparada por Deus. Lá em Caxias, na quadra de uma escola de samba que tem lá, acontece um movimento lá de gospel que fica o dia todo. Chama o dia com Deus, alguma coisa assim. É o dia todo. E vai muitos pregadores e cantores, mas é um evento pentecostal. Esse evento já foi feito numa igreja e eu acompanhei. E tinha uns camaradas lá que eu gostava de ver, apesar de serem de matrizes pentecostais. Eu gosto de ver, tem uma dinâmica, tinha uma palavra boa. Daniel, eu comecei a assistir o primeiro pregador. Segundo. Terceiro. Cara, era todo mundo igual. Do primeiro que não era famoso até o último que era o Mascadinha, né? Vai dos mais simples, que estão começando agora, até chegar os famosos. Todo mundo igual. E lugar que é igual não é diferente. Aonde tem muita gente igual, não há diferença. Por quê? Porque todo mundo que começou desde o primeiro até o último, visava o último. E tinha o último como exemplo. Porque Deus levantou, porque Deus tirou, porque era pobre, porque começou a viajar, a pregar aqui e ali. Então, esses garotos, que são os garotos hoje, que são os futuros pregadores, quem são o exemplo deles? Não é o pastor da igreja dele que sofre, que tem dificuldade. É o pregador famoso. Eu já andei nessa rua. Eu já tive esses camaradas como exemplo até o dia que eu acordei. Eu, meu sonho era ser pregador itinerante. Não era ser pastor de igreja. Eu queria ser pastor itinerante, porque eu olhava os pastores itinerantes, carro bom, terno bacana, dinheiro no bolso, comer lixo rascaria, rodízios. Porque é isso que eles ensinam. Esse é o exemplo. Ah, não, porque a Bíblia fala que o que vive do evangelho, os que pregam, anunciam o evangelho, vivem do evangelho. Mas que evangelho é esse que você está vivendo? Que evangelho é esse que você está ensinando? Tem salvo alguém? Tem mudado a conduta de alguém? Tem tirado as pessoas das trevas? Vai para pregar o óbvio. O óbvio. Tem acompanhado os novos convertidos? É. Tem para... Tá. Eu tenho um amigo aqui que está aqui comigo. Tem uma chamada. todo dia eu conversei com ele. Falei, cara, tu tem chamada de apacentador. Tem chamada... Tem uma boa palavra. Tem chamada de apacentador. Não estou... Não vou o castrar. Mas eu acho que, como eu acho a respeito dele e de outros, no momento eu acho que ele é um bom auxiliar. Se ele vier a ser pastor, vai ser um ótimo pastor auxiliar. Agora, se Deus chamar ele para presidir, é outra coisa. Vai manifestar em outra esfera. Então, tem muita gente que Deus chamou para se auxiliar e o cara quer presidir. Como tem muita gente que Deus chamou para ser um mestre. Cadê os cinco ministérios que estão lá em Efésios para aperfeiçoamento do corpo? Ninguém quer ser mestre. Ninguém quer dar aula na escola dominical. Mas querem pregar no culto domingo à noite. Porque na escola dominical não dá público, irmão. Então, eu quero pregar domingo à noite. Você está entendendo? Que domingo à noite é ao vivo, é Instagram. Daqui a pouco eu abro minha igreja. Está entendendo? É essa a parada. Daqui a pouco o cara está pregando ali. Pô, eu conheço uns camarada que o cara não sabe nem falar. É, tem muitos. Opa. Não sabe nem falar. Perdão. Eu sei que Deus usa quem ele quer porque ele é soberano. Mas Deus nunca vai desprezar a nossa inteligência. Agenda aberta. Não, irmão. Ligue a agenda aberta. Hoje é o que você vê com esses garotos novos. Agenda aberta. Por quê? Porque está olhando esses caras lá em cima que cobra, que tem muita gente no Instagram. Eu quero chegar. Eu pensei assim. Falei. Eu queria ser assim. Eu vi os camaradas. Não, eu quero. Aí eu entrei no seminário verdadeiro, bíblico, de Deus. Quando cheguei lá, eu falei, caramba, o evangelho não é nada disso. Alô, meus amigos. Claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu estou falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga, Scarlet Decor. Olha, na Scarlet Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de imóveis, painéis, personagem, peg-em-monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21-969-60-3324. 21-969-60-3324. Rua Ambireca, Valcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui, aqui mesmo, no canal do Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Porque o que a gente vê hoje? Não está meio aqui na pauta, mas o que a gente vê hoje? Por exemplo, eu sou administrador. Aí eu subo para pregar como administrador. Está errado, cara. Eu tenho que subir como pastor, homem cheio do Espírito Santo. O que Jesus falou lá em João? Que é o Evangelho de Lucas que você citou. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que está sobre mim? O Espírito do Senhor ou as teorias de Henry Ford? Então, claro que tem algumas coisas que eu olho como administrador. Pô, tu veja aqui e tal. Mas a minha prisma, quando eu subo para pregar, Bíblia. Eu tenho que ser bíblico. Eu não tenho... Não é aquele cara que abre aqui, fecha. Dá glória a Deus. Olha, levanta a mão. É uma bagunça. Ixi, isso aí, eu estou cansado disso aí. E aí, o camarada está trabalhando com emoções. Com emoções. E tem gente que há muitos caem nessa, não? Pô, acha maravilhoso. O cara está cheio do Espírito, hein? O cara está cheio do Espírito, está sapateando. Aí me quer. O que que me quer? Vai lá denunciar. Sacerdote que estão sentenciando por juízes por presente, sacerdotes por oferta e profetas por presente. E aí, o que que nós acabamos de ler no texto? E ainda dizem que o Senhor está conosco. É igual esses camaradas que falam que a igreja dele é de Deus e as outras não são. É verdade. Então parece que Deus só se converteu na igreja dele. É, não, é a placa, né? Maldita da placa. E aí, só para pincelar aqui rapidamente, né? O tijolo santo de mil reais do nosso querido Valdomiro, né? Aí agora o Edir Macedo solta essa. Falou pra, já que tu não fala nome por ética, eu falo por você e por todos que querem falar o nome desse cara. Né? Minha irmã, coitada, está escravizada nessa igreja há mais de 30 anos. Eu não vejo fruto nenhum do Espírito Santo na vida dela. Mas Deus vai ter misericórdia da vida dela. Olha só, a ética aqui é uma questão... Claro, eu entendi do teu lado. Eu estou falando eu agora, porque eu posso falar, porque eu não sou pastor. exemplo com as ovelhas que eu segui ele porque eu conheço alguma. Sim, minha irmã está lá há 30 anos. Não concordo com a teologia, não concordo com as práticas, isso não tem problema nenhum. Não. Não concordo com o Valdomiro, não concordo com a Geno Duque, não concordo com o Marcedo, R. R. Soares. Por quê? Porque cada um ali... Caio Fábio. Na verdade, o Caio Fábio é um camarada que ele tem que ser estudado em outra esfera. Em outra esfera. Parece que ele perdeu um pouco a fé. Eu não o acompanho, não sigo nada dele, mas as pataquadas que eu vejo dele que saem, contradiz tudo aquilo que nos anos 90 ele era. Ele era um cara sinistro. Quem era ele nos anos 90? Um baluarte da verdade, da justiça, que as pessoas olhavam. Mal comparando, não comparando, que cada um tem a sua... o seu local na história e na esfera, o Silas hoje. Concordo com tudo que ele fala? Não. Mas é um cara que não faz parte da minha denominação. Muitos pastores da minha denominação não vêm com bons olhos. Eu não tenho problema nenhum em andar com pessoas de outras denominações, mas é um camarada. Quem é que foi lá no debate do aborto? Não, nesse lance dele falar mesmo nu e cru ali, eu gosto dele nisso. Também não concordo com muita coisa, mas são outras coisas para se escudir outro dia. Eu estou dizendo assim, o que eu admiro o Silas é na coragem que ele tem que muitos não têm, que se omitem em falar. E agora, vamos lá, só para soltar essa pérola do Edir, que foi a última, de tantas, nesses anos de muitos lucros e dividendos, o que acontece? O Edir falou agora que a igreja dele deve muito para eles, porque eles estão bem financeiramente, a igreja dele está bem financeiramente, todos conseguiram, prosperar, e tudo mais, e eles, coitadinhos, estão pobres. Foi essa a última coisa que o Edir nasceu de soltou, que eles estão pobrezinhos, pobrezinhos, coitados. Vamos ver se a gente faz uma vaquinha aí, não vamos fazer uma vaquinha para ajudar o Edir? Não? Ah, coitadinho. Olha, então vamos lá, a gente já falou sobre a primeira, acabamos falando, que se você acha ético lucrar com a fé, e aí, tu respondeu de uma forma muito pertinente, porque eu também acho, como tu falou, usou meu canal aqui, que eu estou trabalhando para isso, claro que uma hora eu vou parar a locução, trabalho para que esse canal prospere, não vou ser demagogo, e eu vou parar com a locução, evidentemente, eu quero uma coisa melhor para mim. E o teu melhor, que tu colocou bem aqui, eu acho que foi o claro para todo mundo, é o melhor o quê? De um cara que viva bem, que vai chegar uma hora que tu vai, pô, estar 100% para a tua igreja integral, e claro, tu precisa viver da obra, mas não com seus luxos de aviões, ou com seus luxos, fazendo as suas vontades prevalecerem em cima da tua igreja, então ele deixou bem claro isso, é separar essas coisas, as pessoas estão vivendo hoje os seus sonhos, as custas dos fiéis da igreja, inclusive, homens que negociam, pregadores que negociam a palavra de Deus, aí eu vou entrar numa pergunta aqui que não está aqui, justamente sobre a Sônia Hernandes, ela foi muito infeliz, porque perguntado a ela se o homossexual iria ou não para o céu, ela poderia sair pela tangente, não dessa forma que ela saiu, de uma forma grotesca, ela saiu pela tangente da pior forma possível, ignorando a palavra de Deus, falou, quem sou eu para falar se vai ou não vai, quer dizer, então ela se omitiu como uma pastora, que ela diz que o é, né, ela é somitiu da palavra do Senhor, quando deveria, na realidade, mostrar a segunda reta da justiça, olha, segundo a palavra de Deus, é assim, assim, assado, ponto final, agora, se ele vai para o céu e o inferno, aí é ele com Deus, porque, o perdoar de Deus e o arrependimento da pessoa para com Deus, no último momento, é ele com Deus, eu não posso falar isso, se a pessoa vai pensar, se a pessoa vai pensar, agora, eu posso falar que práticas pecaminosas e mostrar na Bíblia, a pessoa vai ou não vai, né, Sonia Hernandes, que ela é muito boa para ganhar dinheiro, mas na hora, que aí é onde vem o nosso tema, pregadores que negociam a fé, na hora de esses pregadores falarem e não se omitirem, falarem a verdade e não se omitirem, da palavra, da segunda reta da justiça, eles ficam com medinho, por que eles ficam com medinho? Porque eles querem ser pop, eles querem ser os melhores, né, os papais, né, ah, eu vou na igreja dele que ele fala o que eu gosto de ouvir, aí eu me sinto muito bem, a vontade lá e tudo mais, com medinho de perder, a verdade é essa, o dízimo, né, a verdade é perder a oferta, perder membro, né, a igreja fundar, declinar, quando Jesus Cristo não, ele tinha que falar, ele falava, acabou, quem queria, quem quisesse seguir ele, ele seguia, e quem não quisesse odiava, pronto, final, então, como é que tu vê isso aí? o pregador que se omite de falar segundo a reta da justiça? Então, vamos lá, pra gente falar de pregador, a gente vai lembrar de João Batista, João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem, José perdeu a túnica, mas não perdeu a integridade, tá, João Batista, ele é um pregador duro, que tá no deserto, e qual a pregação dele? Raça de víboras, arrependei-vos, você já tinha comentado sobre isso comigo, e eu fiquei até de trazer, se não me engano, você ia me perguntar, minha opinião sobre isso, e a minha opinião que tá na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, mas antes vamos ler o 9, não sabeis que os injustos, não há onde herdar o reino de Deus? Uma pergunta, os injustos vão herdar o reino de Deus? Paulo faz uma pergunta, aí o 10, não é reis, nem os fornicadores, nem os idólatos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus, e o que alguns tem sido, mas haveres sido lavados, mas haveres sido santificados, mas haveres sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus, então para toda essa lista que Paulo dá aqui, ele fala que precisa ser lavado, remido, e justificado, está aqui no 11, precisa ser lavado, precisa ser santificado, precisa ser justificado, não é com pregaçãozinha, que Deus te ama, igual tem uma música, eu não tenho nada contra quem canta, nem quem fez a letra, mas a musiquinha dá uma intenção, de que? De que qualquer um entra no reino de Deus, é aquela música, Deus me ama, e o seu amor, não sei o que, não sei o que lá, cara, tá, Deus te ama, mas aí, mas Deus te ama, mas ele não, passa a mão nos teus erros, senão Jesus veio para aqui, afinal de contas, entendeu? Então Jesus morreu na cruz à toa, ah, porque Deus amou o mundo, tá, mas ele deixou uma série de situações, que eu e você precisamos praticar, ah, eu não sei quem é que vai entrar, realmente, eu não sei mesmo não, quem sabe é a Bíblia, claro, igual você falou aqui, no último minuto, de morte, cara, com o coração, contrito, quebrantado, que a Bíblia fala que Deus não despreza, Senhor, me perdoa, por ter blasfemado teu nome, por eu ter negado o Senhor, por eu ter vivido nessa vida que eu vivi até hoje, não sei, porque a Bíblia fala assim, que muitos são chamados e poucos estão escolhidos, nem todo o que diz Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus, então a Bíblia, ela dá indícios de quem vai e quem não vai, agora, se você crer, problema seu, se você não crer, problema seu também, eu creio, Jesus vai voltar, se você crer, é problema seu, se você não crer, também é problema seu, eu acredito que ele vai voltar, ele vai voltar, e eu estou me preparando para isso, ah, o meu avô já fala isso há 35 anos, há 50 anos, está bom, mas a promessa é viva, o tempo de Deus é dele, é dele, a Bíblia fala que um dia para Deus, equivale a mil e mil, como se fosse um, e aí, tem como tu mensurar a mente de Deus? Nunca. Tem como tu sondar o coração do eterno? Isso a gente fala, colocando Deus na nossa caixinha como ser humano, como se Deus tivesse coração, como se Deus tivesse, né, a gente coloca, porque é para a gente poder entender, como que a gente entende Deus, trazendo ele para o nosso dia a dia, o que eram as parábolas? Parábolas eram práticas diárias dos judeus, eram ditos populares deles, Salomão usa vários em provérbios, e parábolas eram situações cotidianas da vida deles, que Jesus pegou e aplicou no reino. Acabou. É igual hoje, por exemplo, aquele pregador, que o João Ríbeo Pai Larim, é um pregador conhecido, ele usa várias parábolas, para poder aplicar a palavra de Deus, ele conta a história lá, ele conta várias histórias, no final ele usa um versículo bíblico, acabou. O que ele está fazendo? Ele está usando uma parábola, ele está ferindo o texto bíblico? Nem sempre. Por quê? Porque muitas das vezes, o meu entendimento não é o seu, a gente precisa entender. Cara, eu não sei como falar, porque eu posso perder público. Pede o Espírito Santo. Por quê? Porque quem dá é Deus, quem não dá, e quem tira é Deus. Porque senão, meu amigo, o que vai acontecer? Muitas igrejas, como tem hoje, igreja, cidade e refúgio, só para efeminados, homem com homem, mulher com mulher. E essa parte da Bíblia, o que eles fazem? Ah não, porque agora, foi o que eu te falei, uma construção social lá no início. Já existem teólogos que estudaram em faculdades renomadas, como Batista do Sul, como Esteban, que é a nossa. Faculdades renomadas, se filtraram, aprenderam, e agora estão fazendo a sua própria teologia. Aí o camarada pega um texto desse daqui, Sodomita, e vai lá para o grego. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino dos céus. Tais, vou lá, versículo 9, que a gente leu, impuros, idólatras, efeminados, sodomitas. Alguém que se deita com homem e com mulher, sodomita, homossexual, do grego, arsenokoites. Aí já tem gente, estudada em grego e hebraico, que está pegando essa palavra lá do grego e do hebraico, quando é no Antigo Testamento, e trazendo outras vertentes, quer dizer, ele não está falando disso, como a palavra grega, porneia. Já não dizem que mais, que seja, que já estão dizendo, afirmando, que ele é mais a palavra sobre pornografia, fornicação, sabe? Não, ela tem outras vertentes. Então eu pego a vertente daquilo que me encaixa. Então a gente tem que tomar cuidado, cara. Por quê? Porque a gente pode estar ouvindo pessoas, não só na questão da prática do homossexualismo, não. Mas a gente pode estar ouvindo pessoas que estão saindo do altar, indo para um hotel beber, fumar, cheirar. Eu conheço pessoas que trabalham em um hotel em Nova Iguaçu, que tem uma grande igreja lá que levava pregadores, e esse camarada, ele falou, eu ia para fechar o quarto quando esses pregadores saiam. Era uísque, camisinhas, mulheres que iam lá. Pô, cara. Bom, não sei se você sabe, pregador muito conhecido aí na época, Pentecostal, Adeildo Costa, pregava que era uma beleza. Cheio de pó no nariz. É revelação, era a cocaína que estava dando para ele a palavra. Aí, pegaram aqui, pegaram ali, ele se internou. Esse é o famoso que passou um são pelo pé, juntou um outro cara, ungiu o pé dele, colou o pé com o outro. Hoje, quem é esse cara? Ninguém nem mais sabe. Por quê? Porque estão fazendo com a noiva, querem usar da noiva, só querem ter prazer com a noiva. é igual o filho de Judá. O camarada ia lá, pegava a esposa e não ejaculava dentro, ejaculava fora, porque ele sabia se ela tivesse filho, não era filho dele, era filho do irmão que morreu. Então, o que isso significa? O cara quer ter prazer com a noiva, mas não quer ter compromisso. E tem muitos assim, só querem o que a noiva pode dar. Muitos não são crentes, cara. E a gente está ouvindo esses camaradas. Irmão, deixa eu te dizer um negócio aqui. Quando tu vai na feira, quando tu vai no mercado, tu escolhe os melhores alimentos, é ou não? Tu pega tomate mágica. Claro que não. Tu pega batata rata. Não. Tu escolhe os melhores, né? Por que tu não escolhe os melhores pregadores? Palavra. Nem emocionalismo, não. Que uma chave está descendo, que uma cova está sendo fechada. Não é isso não. É palavra, irmão. Palavra. Agora, se o cara pega a palavra e o cara não dá um fala uma liga estranha, o cara não pula e não corre, ele não é de Deus, ele é frio. É verdade, é verdade. ligaandra. É verdade, olha você. É verdade.